Ele vem com a bateria recarregável Essa bateria é de 500A É de 500.000A A entrada 5V 1A Você pode estar carregado em qualquer USB Deu normal em qualquer computador Qualquer notebook Qualquer tomadinha de celular A bateria é 3.7 Então ela é muito boa Então aqui você não vai ficar na mão Com a lanterna dessa Aproximadamente a durabilidade dela De 2 a 5 horas Dependendo do modo que você vai estar acionando Modo forte, modo fraco Aí vai depender muito da situação Que você vai utilizar ela Então antes disso Eu vou te falar aqui como é que ela vai Ela vem com esse prendedor aqui Onde você pode estar prendendo em bicicleta Em capacete, em mochila E fazendo sua trilha, sua caminhada Com mais segurança Vou falar mais um pouco dela aqui Ela vem com essa travazinha aqui Você pode Quer retirar? Só fez isso aqui Quer mudar de lado? Só fez isso Mudou? Ah não, vou utilizar esse outro lado Só fez isso Soltou a trava E já está fixa novamente A trava como é que é? Você pressionou Retirou Ah, vou utilizar desse outro lado aqui Então está aí Você pode utilizar ela do lado que você achar melhor O lado que você vai prender Vai ficar melhor no seu capacete Na sua bicicleta Na sua mochila Entendeu? E o bom dessa lanterna É que ela não vai te deixar na mão Por causa da iluminação Imagina você comprou ela Mas a trilha que você faz A durabilidade da bateria Não está sendo suficiente Vou falar para você Como é que você vai Utilizar ela E sair desse sufoco Caso você adquira ela E não seja suficiente A bateria para estar Fazendo seu trajeto Ela vem com a entrada USB Como eu falei para vocês Acompanhe esse cabinho USB Você está carregando qualquer tomada Que você queira E vou dar um exemplo Para vocês nunca ficarem na mão Caso contrário Ela descarregue na estrada O certo mesmo É você utilizar esse tipo de produto O que é isso aqui? Isso aqui é o carregador portátil Isso aqui tem vários tamanhos Várias amperagens Mas não interessa Qual for a amperagem É só você plugar aqui no USB E carregar essa lanterna aí Para ela nunca te deixar na mão Vou te dar um exemplo Vou pegar aqui Ela já está fixa aqui Vou colocar aqui Já está o indicador Está vendo? O indicador que ela já está carregando Então mesmo tempo que ela está carregando Você está utilizando ela É só prender o carregador No seu capacete Colocar dentro da sua mochila Prender na sua bicicleta E assim você vai fazer sua trilha Sua caminhada aí Corretamente Nesse tipo de produto aqui Sem te deixar na mão Dependendo do trajeto Eu quero uma iluminação forte Mas não está dando O trajeto que eu faço É muito grande E está me deixando na mão Esse tipo de produto aqui Esse carregador portátil Vai te salvar Dessa situação aí E nunca vai te deixar na mão Está joia? Então fica essa pequena dica aí Vocês viram aí como é que funciona Espero que tenha valido a pena Vou tirar aqui novamente Falar para vocês como é que coloca Olha aqui a travazinha Que ele vem Apertou Vamos lá Apertou Travou Está vendo? Tirei Vou colocar desse outro lado Muito fácil Prático Está aqui O cantinho de carregar Resistente A água Também Não prova Mas resistente A água E é isso aí Isso aqui você pode Estar prendendo aí E fixando aí No seu capacete Na sua bicicleta Na sua mochila E é isso aí O que acompanha Esse produto O prendedor O cabinho USB Vem na caixa E o produto Então ficou essa dica aí Espero que tenha valido a pena Se gostou do vídeo Ou se gostou do produto Vai ficar no link Só adquirir Ele aí Conosco